Cara, eu tô doido pra trazer alguém aqui pra contar essas histórias. Eu nunca tive essa experiência, nunca vi. Rapaziada que tá em casa, tem interesse. O que que dá pra tu contar? Como é que é uma neclópsia? Bicho, necrópsia... Que tu já viu? Conta um caso aí que tu vivenciou. Vou te mostrar um caso. Eu fui fazer um procedimento de uma pessoa que foi vítima de estupro e homicídio. Aí tal, fui lá e tal, bonitinho e tal. Foi fazer a neclópsia, mas a neclópsia em 93, 94, não é o que agora, né, bicho? Porra, tinha o fotógrafo policial que tirava as fotos que a gente arrumava com a Kodak de graça. Material era muito precário, né? Tinha muita mais boa vontade, né? Do que tecnologia. E a gente levantou lá, quando a gente foi fazer o registro, a neclópsia, colheria o material, etc. Aí abre peito, tórax, cabeça, né, e tudo. E o perito não tinha notado que ela tinha sido vítima de esganadura, né? Porque ela estava muito assim, muito assim, muito parda, né? Mas tinha as marcas aqui da esganadura. Aí falou, bicho, acho que tem a marca da esganadura aqui, dessa menina aqui. Aí, quando ele foi fazer um exame lá, ele constatou que a mão que esganou tinha quatro dedos. Fica a marca, né? Dos livros de postagem, ficou aquela marca. Desse assim, não tinha esse dedo... Mindinho, né? Quem é que não tinha o dedo mindinho? O primo dela. Aí, por causa dessa perícia que eu acompanhei, né, e depois fui falando com os familiares, eu notei que o cara não tinha o dedo da mão direita. Falei, pô, você não tem o dedo da mão direita, não? Aí, quando eu falei assim, ele já... Já botou o olhão. Cara, onde é que tu estava em tal lugar assim, né? Não, o que, ô, bicho, olha. Dá, rodou, já é. Meu irmão, das duas ou mais, ou vai ter... Ou eu vou chorar ou você vai chorar, mas eu acho que você vai chorar. Aí, ele começou a chorar, não é mesmo? Começou a chorar, não. Foi um acidente? Como é que foi esse acidente? Ele contou que o que aconteceu? Ele, bêbado, chegou em casa da prima, da tia, a tia não estava, ele discutiu com a prima e, num ato de raiva, esganou ela, né? Uma esganadura e estuprou o cadáver. Ela não estuprou ela nem viva, estuprou ela com o cadáver. Tanto é que o perito, não, esse estupro não foi com ela viva, foi com ela morta. Aqui é diferente, tem uma técnica toda que é melhor do que eu. Aí, por causa disso, eu consegui botar esse cara na cadeia. Então, quer dizer, você que vai trabalhar com homicídio, é muito importante você ir no lugar do homicídio e acompanhar a necropsia, porque o cadáver fala, fala mesmo. O cadáver fala, porque ele te mostra os últimos momentos de vida dessa pessoa. Então, isso é muito importante, esse trabalho de necropsia, esse trabalho de acompanhar a necropsia. Ai, meu Deus, vou acompanhar. Bicho, não tem jeito. Quem trabalha com homicídio tem que fazer isso. Porque a sua ferramenta, o seu material de trabalho é o quê? O cadáver. Então, você tem que acompanhar aquele corpo ali, aquela necropsia, para poder, você ter elementos. Porque, às vezes, uma coisa que vai escapar ali, por exemplo, o perito lá, de repente, não notou aquilo. escapar, não eram quatro, eram cinco. De repente, esse autor ia sair impune. Então, quer dizer, isso é muito importante. E eu acho muito bacana, principalmente, quem faz a necropsia, o pessoal técnico do necropsia, estão de parabéns, bicho. Realmente, as condições não são adequadas atualmente, até mesmo, nos EML estão com falta de material, falta de pessoal, mas eles fazem um trabalho muito bom. Trabalho brilhante. Estão de parabéns, o pessoal do EML, principalmente lá de Tribalbó. Tchau, 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 tchau Tchau.